Olá pessoal do Me Salva, vamos começar aqui então a nossa parte de equações logarítmicas. Primeira coisa, o que são equações logarítmicas? São as equações cujas incógnitas estão ou no logaritmando ou na base do teu logaritmo. Para quem já entendeu bem o logaritmo até agora, como é que aplica a definição, as equações, a função logarítmica, isso aqui é bastante fácil. Então olha só, trouxe aqui um exemplo para vocês e tenho que destacar uma coisinha já no começo. O que é muito importante aqui? Tu tem que analisar as condições de existência. Condições de existência do teu logaritmo. Tu tem que analisar as condições de existência do teu logaritmo porque senão tu pode corresponder alguma coisa de uma prova múltipla escolha, alguma coisa assim que esteja totalmente equivocada, esteja totalmente errada. Então olha só, nós temos aqui logaritmo de x mais 1 na base 2 mais logaritmo de x menos 1 na base 2 igual a 1. Quais são as condições de existência que a gente tem que analisar de cara aqui? Primeira coisa, né? Ambos os logaritmandos, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser maior do que zero. Maior do que zero. Então vamos escrever eles aqui do lado. Nós sabemos que o x mais 1 tem que ser maior do que zero e que o x menos 1 tem que ser maior do que zero também, certo? Então o que a gente vai dizer? Daqui nós vamos dizer que o x tem que ser maior do que menos 1 e daqui nós vamos dizer que o x tem que ser maior do que 1. Qual uma das duas, né? Basta para nós. Se o x tem que ser maior do que menos 1 e maior do que 1, basta que a gente conclua que o x tem que ser maior do que 1. E essa aqui vai ser a nossa restrição máxima do problema. Então vamos lá. Resolvendo aqui com nossos conhecimentos de logaritmo, nós temos dois logaritmos com a mesma base e nós temos uma soma. O que a gente pode fazer com isso? Nós podemos criar um produto. Nós vamos ficar com o logaritmo de x mais 1 que multiplica x menos 1 na base 2 que é igual a 1. O que mais que a gente pode fazer aqui? Podemos aplicar a definição direto ou já partir para a multiplicação. Vamos aplicar a definição para ver como é que fica. Nós vamos ficar com 2 elevado a 1 2 elevado a 1 que vai ser igual a x mais 1 x menos 1. Isso daqui fica com x mais 1 x menos 1 é produto da soma pela diferença. nós vamos ficar com x ao quadrado menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E isso daqui é igual a 2. O que a gente tem que fazer aqui agora? Nós temos x ao quadrado menos 1 igual a 2 x ao quadrado igual a 3. E portanto, o x vai ter que ser igual a quanto? x vai ter que ser igual a mais ou menos a raiz de 3. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que escolher qual das respostas nós vamos ter. Se nós vamos usar o raiz de 3 ou então o menos raiz de 3. O que as condições de existência não me dizem? Me dizem que eu preciso que o x seja maior do que 1. Menos raiz de 3 é maior do que 1? Não. E o raiz de 3 é maior do que 1? Sim, né? Se a gente pensar a raiz de 1 é o próprio 1. A raiz de 2 seria mais do que 1. A raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 3 certamente é maior do que 1. Certo, gente? Então, equações logarítmicas. Bastante simples. Se tu já sabe o logaritmo, é só aplicar os conhecimentos básicos de equações que tu tem. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula do Me Salva e continuem assistindo mais aulas de logaritmos aqui no Me Salva.